Esse é o quadro Enriquece o Seu Vocabulário e hoje nós vamos falar de outras maneiras de dizer sure não apenas sure, mas está errado falar sure? não está errado mas também temos outras maneiras, então vão enriquecer o nosso vocabulário Hello sobrinhos e sobrinhas falei certo? Hello sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia hoje nós vamos falar um pouquinho e uma expressão que a gente usa bastante em inglês que é a palavra sure, para falar claro ou com certeza mas também de outras maneiras de a gente dizer alternativas, para a gente não ficar sempre repetindo a mesma palavra sempre repetindo a mesma coisa então para você dar uma variada e deixar o seu inglês mais riquinho mas antes de mais nada, vou te convidar para vir passar um final de semana inteirinho de imersão comigo a nossa próxima turma já está chegando então tem mais informação aqui embaixo na descrição se você quer realmente destravar o seu inglês e falar com a língua soltinha parar de ter medo dos gringos então corre lá para você se informar e fazer a sua aplicação porque as vagas são sempre reduzidas então fica ligadinho nas datas para a próxima turma e também vou te convidar para me seguir lá no Instagram onde você tem quizzes de listening todas as terças e quintas e também posto todos os dias um conteúdo bem legal com expressão do dia ou estou sempre ensinando uma coisinha nova lá no IGTV então dá uma olhadinha segue a tia lá então vamos falar de outras palavras que a gente pode usar no lugar do sure com certeza, você usa com certeza para responder muita coisa então, ah, o que você acha da gente dar uma volta no shopping ou ir no cinema? ah, sure, that would be nice that would be great or that sounds awesome então você pode começar respondendo assim mas também tem outras possibilidades outras maneiras de você responder isso você pode usar simplesmente a palavra certainly para isso certainly então a pessoa te pergunta ah, would you like to come to the movies tonight? certainly, I would love that então ao invés de usar o sure a gente pode usar o certainly para substituir uma que eu gosto muito é o most definitely most definitely que a gente usa também muita gente usa na gira como most deaf most deaf tá, então é uma abreviação vamos dizer, é um jeito mais malandrinho de falar né, e mais curtinho e também serviria muito para a gente falar nessa situação ah, você vai participar da reunião? are you taking part in our next meeting? most deaf claro, com certeza, tá então ele também serve para substituir o sure mas também é um jeito mais moderninho de falar e de responder um outro que eu gosto muito também que é com absoluta certeza claro, é só o definitely sozinho então, por exemplo ah, você gosta de maquiagem? are you into makeup? oh, definitely I'm absolutely crazy about makeup então eu sou louca para maquiagem definitivamente tá, então ele serve também no lugar do claro ou com certeza do sure do most definitely então a gente também pode substituir ele ao invés de usar o famoso e velho que também serve aqui para essa lista of course não que esteja errado você pode falar of course, né mas também é uma maneira vamos dizer assim, mais antiga assim de usar a gente usava mais eu falo que eu aprendi inglês nos anos 80 a gente usava muito esse of course hoje eu vejo muito mais as pessoas usarem o definitely, most definitely ou absolutely ou certainly e o absolutely também é uma outra maneira que eu gosto muito que é um, com certeza, né que é um, claro, absolutamente mas em português a gente não usa muito para isso mas para concordar com alguma coisa nossa, eu concordo com 100%, né eu concordo 100% com você a gente vai usar esse, esse absoluto a pessoa olha para você e fala assim ah, eu acho que o Ed Sheeran é um excelente cantor I think Ed Sheeran is a wonderful singer and you look at this person and you're going to answer absolutely, claro, com certeza ou até para responder também um convite, né ou ah, você gostaria de sair para jantar would you like to go out for dinner? absolutely, claro, com certeza então também podemos usar o absolutely no lugar do sure e uma última maneira que a gente usa que eu acho que é bastante moderninho também é meio até gíriazinha assim, meio malandrinho inglês que a gente usa que é tipo com certeza é o right on right on por exemplo ah, eu acho que essa banda é tipo é animada essa banda é muito boa eles arrasam this band rocks big time right on tipo, claro, com certeza nossa, eu tipo concordo 100% então a gente também usa ah, você pode me trazer um café? would you bring me some coffee? right on claro, com certeza então também é um jeito bem moderninho da gente usar esse sure e substituir não que esteja errado, tá bom? falando novamente aqui não tá errado mas só pra você deixar o seu vocabulário mais riquinho e mais bonitinho então me diz aí se você já conhecia todas essas expressões e se tem alguma outra que você usaria aí pra substituir o sure deixa aqui no comentário e ó, te espero lá no Instagram e também no próximo vídeo um beijo bye bye e aí e aí e aí e aí e aí e aí